Olá pessoal, eu sou José Luiz e vamos para a nossa segunda aula do curso de PowerPoint. Essa aula aqui é uma aula que eu gosto bastante e geralmente meus alunos gostam muito também de aprender isso aqui, tá? Vocês vão entender como é que funciona. Bom, a gente pode escolher um design aqui já logo no começo, mas vou deixar para escolher depois. Vou escolher a apresentação em branco. O título aqui eu vou colocar frutas. Lembrando que vai estar na descrição aí do link para você poder baixar os arquivos que vou usar aqui na aula. Eu vou clicar aqui na barrinha, tem que ser na linha aqui, né? Vou clicar e vou deletar. Trazer esse título mais para cá. Agora eu vou escolher um design. Os designs eles vão variar de acordo com a versão aí do seu PowerPoint, né? Se você quer usar essa mesma versão que eu tô usando aqui eu vou deixar aí na descrição do link para você poder baixar e instalar. O que combina com frutas aqui? Talvez esse? Mas eu não gostei muito do fundo dele. Bom, acho que vou pegar esse escuro aqui mesmo. Depois dá para trocar. Então vai estar aqui, frutas. Vou clicar aqui no slide, né? Vou pressionar enter no teclado. Vou colocar aqui a primeira fruta que eu tenho lá nos arquivos. Vou colocar o morango. Vou clicar aqui na caixinha. Vou vir aqui onde estão os arquivos. Vou pegar aqui o morango. Vou clicar ali no slide. Pressionar enter. Laranja. Laranja. Vocês já vão entender o porquê que eu tô fazendo isso. Clico, pressiono enter. Abacaxi. Abacaxi. Clico, pressiono enter. Uva. E por último, clico, pressiono enter. Maçã. Lembrando que isso que eu tô fazendo, né? Pode ser quantas imagens você quiser. Vou passar a maçã também pequeno. Vou colocar um pouquinho maior. O abacaxi também, né? Ficou pequeno. Não tinha nem reparado. Belezinha. Mais ou menos isso. Agora eu vou voltar aqui na capa. Bom, lá na pasta que vocês vão baixar aí, vai ter essa barrinha aqui. Eu vou trazer ela pra cá. Vou posicionar ela bem aqui embaixo. Vou aumentar aqui o tamanho dela. Acho que mais ou menos esse tamanho que já tá bom. Belezinha. Agora, eu vou vir aqui nas formas, ó. Vou desenhar aqui um círculo. Não importa muito a cor dele, tá? Tem que caber cinco deles aqui e ainda sobrar um espaço, ó. Então, eu vou deixar desse tamanho por enquanto. Ctrl C. Opa. O que houve? Ctrl C. Ctrl V. 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 Então, já tem cinco, né? Vou posicioná-las aqui. Isso que eu tô criando aqui, pessoal, é um menu. Ao invés de eu colocar um tempo e fazer os slides passarem sozinhos, a pessoa que vai escolher qual slide ela quer ver. O que é bem mais interessante, né? Olha, quase que eu acertei. podia ter feito um pouquinho menor porque aí ia sobrar o espaço perfeito aqui. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou encostar elas aqui, ó. Não vai ficar 100% correto, mas já tá bom. Nesse canto aqui, ó. Eu vou colocar essa casinha aqui. Tem que ser essa casinha, tá? Aqui eu vou deixar marcado o primeiro slide. Vou dar um OK. Só vou trocar aqui a cor dela, né? Colocar essa cor mesmo. Bom, agora como que vai funcionar? Eu vou vir aqui na primeira bolinha. Vou vir aqui no formatar, preenchimento da forma. Vou vir aqui em imagem. A minha primeira imagem ali, ó, é o morango, né? Então, eu vou pegar aqui o morango. Aqui a segunda é a laranja, né? Então, preenchimento da forma. Imagem. Laranja. Tem que seguir a ordem ali, né? Aliás, não é obrigatório, né? Seguir a ordem. Vai funcionar mesmo sem estar fora da ordem aí, né? Mas pra ficar mais bacana, né? É melhor seguir aí um padrão. Vocês vão ver que vai ficar bem bacana aqui o que eu vou fazer. Isso aqui é interessante, né? Pra você criar aí vários trabalhos, tá? Bom, agora vai ser o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em cima do morango. Vou clicar com o botão direito nele. Vou vir aqui na opção hiperlink. Colocar neste documento. E o morango tá aqui, ó. Morango. Mesma coisa eu faço aqui na laranja. Botão direito. Hiperlink. Laranja. Abacaxi. Botão direito. Hiperlink. Abacaxi. Uva. Botão direito. Hiperlink. Uva. Maçã. Botão direito. Hiperlink. Maçã. Se eu der um F5 agora, o que vai acontecer? Ó, se eu clicar no abacaxi, ó. Vai pro abacaxi. Olha que interessante. Só que aqui no abacaxi não tem como eu voltar, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui pra vocês verem melhor. Eu vou vir aqui fora. Um pouco acima aqui da barra. Vou segurar. Arrastar. Ó, notem que não pegou a barrinha ali, ó. Só pegou esse objeto de dentro. Vou segurar no CTRL e vou dar um clique aqui nela também. Aí, agora ela ficou selecionada também. Vou dar um CTRL C. Vou vir aqui no morango. CTRL V. Depois eu arrumo aqui o tamanho. CTRL V na laranja. CTRL V na abacaxi. CTRL V na uva. CTRL V na maçã. A maçã ficou na posição correta. A uva não, né? A uva eu vou ter que subir um pouco. Opa. Ser difícil pegar nela aqui agora por causa que a barra tá na frente, ó. Então, eu vou clicar aqui nela. Vou vir no organizar. Eu vou dar um recuar aqui. Aí. Agora eu consigo pegar a uva. Traz ela um pouquinho mais pra cima. O abacaxi, mesmo caso, né? Eu vou vir aqui. Organizar. Recuar. Clico fora. Clico no abacaxi. Subo aqui um pouquinho ele. Laranja é o mesmo caso. Clico. Organizar. Recuar. Clico fora. E clico na laranja. Se você quiser deixar um pouco em cima ali pra ficar um efeito também aí fica a critério de cada um, né? Também vou recuar aqui. E. Só subir. Agora, se eu der um F5, ó. Olha que interessante. A pessoa quer ver a maçã. Não, ela quer ver a laranja. Ou não, ela quer ver o abacaxi. Ou seja, não precisa ir passando os slides, né? Ela clica naquilo que ela quer ver. Né? Você pode achar aqui várias imagens. É... Ó, quero voltar na capa. Clico aqui. Por que que isso aqui é interessante, pessoal? Imagina que você vai fazer receitas, por exemplo, de bolo de chocolate. Então, receita 1, receita 2. Ou receitas de bolo, né? Bolo de chocolate. Bolo de cenoura, né? A pessoa clica naquilo que ela quer ver. Ela não é obrigada a ficar passando slide por slide, né? Isso que é o interessante aqui dessa ferramenta. Você pode colocar vídeos, né? Cada slide você coloca um vídeo. Aí a pessoa clica em qual vídeo ela quer ver. Muito interessante, né? Pra deixar mais bonito, eu vou vir aqui em transições. E vou colocar uma transição aí pra cada um. Vou colocar aqui o fratura. Ou você pode colocar a mesma transição em todas, né? Acho que eu vou colocar... Deixa eu ver qual. Acho que eu vou colocar o dissolve. Não, não vou não. Vortex. Acho que vai ser de vortex mesmo. Não, dei de ideia de novo, hein? Vai ser o... Cadê, cadê? Cortinas. Ó, não. A cortina fica legal aqui na capa, né? Aí aqui nos outros eu vou colocar... Outro. Vou colocar o vento, ó. Vento, vento. Óbvio, né? Que você pode colocar qual você quiser. Se quiser colocar... Diferente também, você pode, né? Então, olha como fica mais interessante, né? Aí, pessoal, a hora que ela abre a sua apresentação... Tá assim. Clicou na uva... A laranja... Morango... Morango... Bacana, né, pessoal? Então, essa... É uma coisa bem interessante aí, né? Uma opção bem interessante do PowerPoint. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça aí de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar nossos vídeos também. Isso nos ajuda bastante, né? Vamos chegar aí a 10 mil inscritos. Tá quase lá, né? Conto aí com a força de vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E a gente vai ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho